Primavera é uma cidade localizada no interior do Pará. Com cerca de 11 mil habitantes, o município precisa melhorar o resultado no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A demanda por uma educação de qualidade foi uma das necessidades levantadas por um diagnóstico que uniu o poder público local e a iniciativa privada. A Votorantim Cimentos, o Instituto Votorantim e a Prefeitura de Primavera estabeleceram um acordo de cooperação técnica onde se destinou um valor base no investimento, principalmente para atuar nas áreas de saúde, segurança pública, saneamento básico e educação. Nós chegamos dois anos antes discutindo com a comunidade, entendendo sua realidade, fazendo um planejamento de longo prazo e agora em 2013 a gente começa efetivamente a implantar os projetos. O nosso intuito é sensibilizar, engajar toda a comunidade em prol da qualidade da educação. Uma outra frente que a gente atua é na gestão pública, onde a gente leva um apoio para que as diretrizes locais de educação estejam alinhadas às diretrizes nacionais. Tem que ter a parceria de todos, comunidade, família, a escola em si, todos os profissionais envolvidos. E nós estamos aprendendo juntos também. Eu sei que a parceria Votorantim leva muita coisa boa também daqui do nosso município.